Levantamento da revista Asmina mostra um dado alarmante no Brasil. 90% dos abortos atendidos pelo SUS são feitos com procedimento ultrapassado e que pode matar. 151 mil mulheres passaram só no ano passado na rede pública por um procedimento que não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde há pelo menos 20 anos. A curetagem é realizada por ginecologistas para limpar o útero após um aborto ou um parto normal. A técnica usa um instrumento cortante de metal que se parece com uma colher. Por isso, há riscos de complicações como perfuração uterina, hemorragia, infecções e, em alguns casos, até a morte. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, 500 mulheres morreram em decorrência desse tipo de procedimento. Existem outras medidas que podem substituir a curetagem de forma segura. Uma delas é a aspiração manual intrauterina, que usa um material de plástico sem risco de perfuração. Só que o aparelho está em falta nos hospitais públicos do país e não são todos os médicos que estão aptos para fazer o procedimento. A gente faz o que é possível para que, pelo menos, a residência, os médicos sejam treinados. Mas quando o médico sai da sua residência, que é um hospital de referência, ele vai trabalhar no ricon do Brasil, no interior do Brasil, nas outras maternidades, ele não vai encontrar esse material que ele foi treinado e termina fazendo a curetagem. Também é possível usar um medicamento no lugar da curetagem. Só que o misoprostol, que não é vendido em farmácias, existe em apenas 25% das maternidades de todo o Brasil. Qual é a alegação da Anvisa, do governo da gente, ter uma medicação que salva vidas e os hospitais não terem o acesso? É porque, na teoria, se você liberar essa medicação, as mulheres podem ter acesso para fazer um abortamento clandestino. E as mulheres no interior do Brasil morrem de hemorragia porque não têm o misoprostol. Por uma questão ideológica, nós matamos nossas mulheres no Brasil. Entramos em contato com o Ministério da Saúde, que retornou por telefone, alegando que não teria tempo para analisar o conteúdo da reportagem e responder até o fechamento desta edição.